Quanto tempo você ficou rodando com esse filme? Cara, desde março até agora. Ah, cara, me vai se fuder, não deu nem um ano. Ah, é, 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 é. Que exaustivo, não teve um ano. Então sai do palco direto pro show, porque os caras querem te arrancar de pau de cima do palco, como aconteceu. Como é que é? Não, eu não entendi, sai do palco pra onde? Direto pro carro, pra fugir da cidade. Ah, mas eu faço isso só pra não ter que tirar foto. É, não, então. Eu já tenho essa estratégia. Mas eu tenho que fazer isso pra não tirar foto da polícia, com coisa assim, nem pra tirar foto com uma etiqueta no meu dedão. Era o clima tenso? Horrível. Conta, como que era o ambiente? É curiosidade mesmo, assim. Porque a galera que ia no bar, por exemplo, vai fazer Goiânia. É muita direita pra caralho ali. Sim, sim. Mas, curiosamente, os melhores shows foram nos lugares mais direita. É mesmo? Sim. Porque geralmente a galera... Doido, né? É. Então é muito firme isso daí, porque eu fiquei pensando quanto que foi uma galera pro meu show, que era uma galera que era de esquerda nas cidades, extremamente reacionária, que estavam engasgadas lá. Então, assim, Joinville... Os próximos dois shows agora, eu vou fazer dois shows agora entre primeiro e segundo turno, vão ser Joinville e Floripa, entendeu? Então, vai ser... Isso é um... Joinville, a primeira vez, que foi um... Que é um dos maiores colégios eleitorais do Bolsonaro no Brasil. Foi show de rock, assim. A galera tava... Foi um clima maravilhoso, entendeu? Mas você, tipo, por exemplo, você ia pro show com segurança? Cara, eu cheguei a fazer. Eu cheguei a fazer com segurança. Como é que foi? Porque a gente teve momentos um pouco tensos, assim. Barca Arena foi no Pará, foi um lugar que a galera queria me arrancar no palco, do palco de pau. O cara pegou a garrafa pra me bater, foi uma merda. É mesmo? Foi uma cagada. O show durou... Em que parte? Que ele não se aguentou? Cara, os caras não aguentaram 20 minutos. E por que paga pra ver, gente? Não sei. Mas assim... É, realmente, aí eu entendo. Eu não tinha parado pra pensar esse lado que cansa. É, cara, cansa demais. Você que ia tentar se manter vivo. Nossa, é uma merda. Fugir, né? É. E o Patrick fala isso, eu dou muita razão pra ele. Nossa profissão é uma das profissões mais ingratas que tem com isso. Principalmente o cara que faz comédia com política. Porque eu chego e falo assim, ó... É... Tenho... Eu acho isso, acho isso, acho isso, acho isso, acho isso. Achou ruim? Então sábado eu vou estar lá no Clube do Minhoca às nove da noite. É. Quem achou ruim pode me pegar de pau ali. É, o CEP. É, entendeu? Então a gente dá a nossa cara pra bater. E eu acho que todo comediante, apesar de ter sido um processo muito escroto pra mim ter passado, eu achei que... Todo comediante tinha que passar por isso em algum momento. Porra. Sentir... Sim, hein? Como é que é a sensação de você estar no palco... Tá mesmo? Eu já tive que fazer show que... E sentir o ar... Completamente vulnerável. Eu entendo isso. Paposo na tua cara. Quente, pesado. Por isso que agora eu entendo o que você falou, que eu não tinha parado realmente pra pensar que isso é desgastante. Uma vez a gente teve que mudar a logística de um show por conta de ameaças, caralho, que foi aquele de Bangu. Sim, a gente foi pra Bangu de Vã. Foi de Vã, porque a gente tinha tudo certinho. O voo, o hotel, a gente falou, não, vamos mudar toda a logística pra realmente era... Foi com segurança. O cara armado lá no canto. Eu fazendo o show, o Glessio, um abraço pro Glessio. Eu ficava preocupado que ele começava a prestar atenção no show. Eu ficava meio... Não é pra assistir o show, não é pra rir. Fica só olhando. Ele tava logo na primeira fileira. Tava o melhor lugar do show. É, não fica olhando muito, não. Foca mais pra plateia assim mesmo, então. Não, e eu ainda tenho a questão que é... O Quatro Amigos, e tu tem uma projeção por causa do Quatro Amigos que te deixou mal que eu, por exemplo. Então tu consegue ter Vã. Tu consegue... Eu ia num Celta, sabe? Fazer show nos bares, entendeu? Então, tipo assim, Barca Arena... Cara, porque assim, eu tava irritado, porque a produção foi horrível, tava tudo dando errado. Quando a produção é uma merda, tu já chega irritado no show já. Ótimo. Então, e eu fiquei... É doido porque eu fiquei pensando, às vezes a galera vê um artista, um cantor, e fala assim, pô, o cara tá antipático. É porque provavelmente já deu merda atrás, o cara já entra no palco putíssimo da vida já. Mas aí eu tava lá no show, e aí deu tipo assim, cara, 15 minutos de piada. O cara começou... É... Como é? Bolsonaro! Bolsonaro! E aí eu tava puto. Já tava estressado do Fred. Bolsonaro é a cabeça do meu pau. Cara, não, eu comecei a ficar com raiva, porque o cara atrapalhou o show de putaria, sacou? E no show, no show de política, apesar de ser um show de política, eu não xingo as pessoas. Eu não falo com as pessoas, eu não falo, ah, bolsonarista é tudo burro, bando de filhada. Não tem nada disso. Eu falo do Bolsonaro, eu falo dos candidatos. Você fica puto, você pegou pra você, e aí, porra... Aí você vestiu a... É foda, né? A cara nasce da torcida, né? É. Eu dou uma cutucadinha, tudo bem e tal, mas assim, não é nada, você ficar puto com o meu show, você tem que realmente ser um tipo de filhada puta muito especial, assim. Não, e tem que ter comprado o ingresso totalmente enganado. Não, e má-fé, eu acho, já é na má-fé. E aí, eu tava lá, e aí o cara começou a gritar, e atrapalhou o show de propósito mesmo, sabe, pra causar. E aí eu tava meio puto já, e foi um erro meu, eu não devia ter abordado desse jeito. Mas aí eu cheguei lá, e eu falei, pô, mano, fala mais alto, porque eu não entendo relincho. E aí foi de zero a cem, muito rápido. E aí quando eu olhei, tava tendo quase porrada da plateia, entre a plateia. Caralho. Então assim, durou 40 minutos o show, e aí, e assim, eu dando aquela forçada, tipo assim, não posso parar agora. Bateu 40 minutos, eu vi que o clima tava insustentável, eu falei, vai ter tragédia aqui, vai ser uma merda, vou ter que parar o show. Aí parei o show. Mas você falou o que pra parar o show? Vou ficando por aqui, galera. Corri pro final, valeu, beijo. Ah, você não, tipo, a galera, pra galera, acabou o show ali. Acabou o show ali. E aí, veio uma galera bater foto comigo, a galera que tava comigo, teve outros que tavam já, assim, a fila da foto era a fila da foto, e mais uma galera comendo a porrada assim atrás. Só esperando terminar as fotos. Tiveram a cortesia de terminar as fotos. pra lhe estragar as fotos, né? Nas fotos, já tava meio agoniado, porque eu tava vendo a movimentação lá atrás. E aí, teve uma hora que um catou a garrafa e já veio pra cima, daí a amiga a garrafa. E aí, o produtor entrou na frente, não, meu amigo, pelo amor de Deus, que é isso? Não, não era o Ariel. Era o outro. Quem tava comigo nesse dia, tá engraçado, que tava um outro produtor local lá, que era da equipe do Rodrigo, e o Rodrigo, irmão do Rominho. Chega tu conhece ele, Sim, sim. O Rodrigo, irmão do Rominho. Que com certeza apavora qualquer outro. Apavora. Segurança que todo mundo precisa. Mas tem dez dedos, né? Não tem desculpa, né? Pra fugir. E aí, pelo menos, é uma briga de certa. Acabar batendo o Rominho, o Rominho tem nove dedos, nem é justo. E aí, o... Tava tendo uma confusão. O cara que ia me bater, velho, ele era uma mistura do Marco Cirilo com o Igor do Flow. Imagina a fusão do... Aham. Coisa assim. Tu olhava pro maluco assim, a dúvida é, a arma tá na cintura ou no carro? Era assim. Só que como ele pegou a garrafa, acho que tava no carro. E aí... Não tem graça de desespero, essa risada. Aí, o cara é um calor, esse cara suando, uma merda. Aí eu entrei no carro, saí do bar, o carro já tava ligado na frente do bar, assim, esperando. Bora, porra, bora, porra, bora, porra. E aí, entrei, tinha um cara que tinha saído do bar e tava me esperando da porta do bar, assim. E aí, eu entrei e o cara falou assim... Ei! Aí eu falei, pronto, vai, já vou tomar o primeiro socão aqui. Aí eu cheguei, e aí? Aí o cara virou pra mim, virou pra mim e falou assim, parabéns pela coragem. E aí apertou a mão. A gente sabe que o show tá tenso quando o cara fala, foi muito engraçado, ele vira e fala, parabéns pela coragem. Aí eu entrei no carro, vazou da cidade. Tipo assim, entramos, e aí assim, retrovisor olhando atrás, todo mundo no clima horrível. E pra voltar de Barcarina pra Belém, você tem dois caminhos. Ou você vai de carro, pela alça viária, ou você vai de balsa. Uma hora de balsa ou uma hora de carro. E aí eu falei, só que assim, a estrada horrível, escura, assim, é uma merda. E aí eu falei, pô, vamos pegar a balsa. Vamos tentar pegar a balsa. E aí, entrando aí, só que a última balsa saía meia-noite, a gente chegou meia-noite e seis. A balsa tava saindo, assim, aí a gente, não, deixa a gente subir, deixa a gente subir. Aí o cara, bora, bora, pô, aí pagamos assim rapidão, ele baixa, 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 aí isso que a balsa saindo já, entendeu? Aí subiu, silêncio. Aí tipo assim, aí começa a tocar baila, teu coro, parei que a Bacarina, não? Tensão, barulho, gritaria, nervoso, balsa, rio, floresta da Amazônia. Lua. Um silêncio. Aí todo mundo saiu do carro, em silêncio. Aí o Rodrigo, irmão do Rominho, se apoiou no guarda-corpo da balsa, assim, aí ele ficou assim, Imagina, silêncio, imagina, todas as feiras, silêncio, aí o silêncio, aí ele tava assim, eu vou dar uma parada, eu vou dar uma parada, eu acho que o stand-up, eu acho que o stand-up, eu acho que o stand-up, ele quebrou, ele quebrou, ali a gente perdeu ele nesse momento. Eu achei que você ia falar que ele aí consegue dar uma puta... Não, 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 tá ligado? Não, ele era assim, aí ele olhando a lua, olhando o mar, assim, valorizando a vida. É, as pequenas coisas, entende? Temos a Thammy, o dia que eu aposentei, o irmão do Rominho. E aí